Olá, eu sou Melissa Lorange e nunca antes na história da minha vida eu quis tanto um Boobs for Queens um Gloob Gloob da Desirée Beck, dois grandes mísseis soviéticos de plástico desse tamanho, bem grandões Vou começar esse vídeo dizendo que é algo que eu tenho dito muito, minhas amigas têm dito muito nos últimos tempos assistam a série La Veneno, que é uma série espanhola sobre uma travesti, a Veneno, que fez muito sucesso na televisão nos anos 90 é uma série do fimzinho do ano passado, eu não sei como é que vocês vão ver, mas vocês deem a conta de vocês e assistam que ela é sensacional, inclusive este look que hoje é uma tentativa o que? pobre, sem recurso, sem beleza, sem gostosura e sem peito de homenagear a Veneno mas este vídeo não é para debater a série da Veneno esse vídeo é para debater algo que surge a partir de reflexões desta drag queen assistindo a série La Veneno vou explicar, me acompanhe para começar a série é narrada e baseada num livro escrito por uma outra pessoa trans jornalista e a série começa com esse menino na escola muito diferente dos outros meninos que é fascinado por La Veneno então quando uma amiga diz para ele, olha eu vi a Veneno e ele vai atrás e conhece ela é um momento que esse menino se descobre, não se descobre não, se declara uma pessoa trans, passa por todo um processo de transição e vai escrever as memórias da Veneno o que importa aqui é, como é que ela começa a escrever a história da Veneno ela escreve a história da Veneno a partir de um trabalho de sua faculdade onde uma professora faz um enorme discurso sobre a importância do engajamento da mídia essa professora começa a aula dizendo a importância da mídia na criação do senso comum que é muito a partir do que as pessoas veem no jornalismo, na televisão que as pessoas vão criando uma nova identidade de senso comum porque o que para elas é estranho passa a ser comum a partir do momento que é mostrado várias e várias vezes a partir deste questionamento quando essa pessoa trans ainda no seu processo de transição escuta isso ela tem a ideia de escrever sobre a Veneno que foi para ela um processo de normatização de olhar que existe, que é possível, pessoas trans no mundo e o tema deste vídeo é justamente como a mídia e quando eu falo mídia eu quero incluir nós, pessoas que fazemos mídias digitais redes sociais também são mídias como que a mídia trata pessoas como La Veneno e eu vou usar três casos, primeiramente a própria La Veneno a Veneno ela começa a fazer muito sucesso a partir de uma reportagem num programa noturno na Espanha que é, sei lá, como se fosse uma mistura do CQC com Pânico sabe? Era um programa de absurdos, era um programa de chamar muita atenção que era o Manhattan e ela fica muito famosa pelo Manhattan e o Manhattan acaba contratando ela ela começa a ganhar bastante dinheiro, uma assinatura para de se prostituir tanto como se prostituía antes e aí começa a participar semanalmente de quadros do Manhattan falando com as pessoas, explicando coisas e tal inclusive existem episódios onde a família da Veneno é chamada para fazer aquela coisa bem super pop, sabe? também tem um quê de super pop em Manhattan para que ela discuta com a família, escute a família e role todo aquele melodrama e o Manhattan vai explorar o máximo possível a imagem da Veneno por um, sei lá, cinco, seis anos o que acontece é que eventualmente o programa termina e a Veneno é posta para fora junto com todo mundo, né? todo mundo que está ali naquele universo daquele programa e a partir daí a sua vida começa a ficar muito difícil a ponto que ela vai presa essa informação nem é spoiler que no primeiro episódio a gente sabe tudo disso que ela saiu da prisão, que ela foi presa eu não vou dizer porque nem nada do tipo o que eu vou dizer é o seguinte quando a Veneno é presa ela é presa num presídio masculino e acontecem várias atrocidades com ela porque eu não vou entrar em detalhes também porque ela não dá spoiler mas em nenhum momento de acordo com a série a gente também não sabe, né? porque é o recorte da série a televisão vai até onde a Veneno está presa para saber como ela está e que condições porque ela está presa num presídio masculino e não num presídio feminino como ela está sendo tratada a mídia esquece ela depois de criar toda uma situação sobre ela de ganhar dinheiro sobre ela e quando ela mais precisa, certo? de holofotes, de câmeras, de pessoas que lhe anunciem a mídia não mais se interessa e vai embora isso tem um efeito muito grande muito grave na vida da Veneno uma das problemáticas de lançar o livro é que a Valéria, a autora e personagem da série está tentando fazer esse lançamento e não está conseguindo porque a imagem da Veneno é muito desgastada as editoras não se interessam ou não se arriscam a publicar a história da Veneno até porque ela vem aparecendo em programas de auditório de televisão, sempre sendo colocada no limite sendo testada as coisas que ela fala sendo taxada como mentirosa e aí quem é que se interessa pela história de vida de uma pessoa que mente, né? tem uma passagem na série muito interessante que é uma coisa que eu vou pegar aqui de ponto para o próximo tópico que a Valéria, nessa autora, trans está fazendo compras e encontra uma pessoa que parece ser não binária parece ser trans e ela vir e fala ah, eu conhecia a Veneno pelo seu livro eu li seu livro e eu gostei muito eu não gostava da Veneno antes porque ela me passava uma imagem de alguém que queria fazer muita chacota do feminino ela queria aparecer demais ela queria fazer as coisas mais heteronormativas possíveis para agradar os héteros como uma palhaça mas lendo o seu livro eu vi a humanização dela e eu passei a gostar mais dela e aceitá-la como um ícone a fala dessa infeliz dessa pessoa reflete em muitas coisas que eu escuto por aí de muitas personagens e aí agora da Veneno eu passo para a Igona não conhecia a Igona até cancelarem a Igona então a Igona chegou para mim cancelada eu não sabia quem era quando eu descobri quem era ela já estava cancelada a história dela chegou como uma influencer trans que estava aglomerando e falando que era para aglomerar mesmo sendo bem negacionista o que acontece é que ela foi internada e veio a óbito infelizmente aqui eu não vou nem dizer para você não que agora morreu vir uma pessoa maravilhosa porque negacionista é negacionista se você acha que negacionista tem que morrer não vou discutir isso não vou entrar nesse tal porque você durma com a sua consciência eu não tenho nada a ver com isso o que eu quero aqui é o seguinte presta atenção como uma pessoa trans negra gorda fora dos patrões precisa se submeter a tantas coisas para poder alcançar um espaço midiático qualquer tá e aí a gente faz essa comparação com a Veneno como a Veneno consegue sair da prostituição consegue ganhar dinheiro dar uma vida digna para ela e para as suas amigas né porque ela está sempre junto das outras travestis junto das outras pessoas trans sempre colaborando com elas tá como as pessoas trans são obrigadas a ocupar determinados papéis que normalmente são para agradar pessoas cis com esse exótico com essa figura diferente com essa figura risível estranha gostosa esquisita que eu amo que eu tenho nojo que eu rio que eu cancelo como essas pessoas são constantemente colocadas sobre holofotes onde os únicos papéis possíveis para elas são esses o de chamar atenção o de ser dar a cara a tapa o de ser alguém fácil de ser cancelado imagina se a Veneno não seria cancelado em 2021 facilmente por qualquer uma das pessoas que são bastiões da moral e bons costumes da internet a Igona foi constantemente utilizada de sua imagem para fazer uma sequência de propagandas né para chamar bastante atenção e por causa desse trabalho foi para várias aglomerações contra o Covid e morreu e depois que morreu não conseguiu ter paz também porque as pessoas continuaram constantemente usando sua imagem quer dizer nem morta ela consegue ser dona de sua própria imagem de sua própria narrativa porque as pessoas continuam reproduzindo eternamente ela como uma figura risível né porque tem esta imagem que foge do padrão e muito parecido com o que aconteceu com a Igona e a Veneno acontece com a Enes Brasil quando a Enes Brasil surgiu como Nebe as pessoas utilizaram da imagem dela essa mulher negra com peitos avantajados com linguajar diferente que tinha uma história super triste que você vê que ela não é neuroconcordante ela é uma pessoa neurodiscordante ela tem alguma coisa ali que eu não sou médica eu não posso afirmar mas você vê que ela não está presa num personagem ela sofreu muito na vida quem pegou um pouco da história dela sabe de quantas horas ela se prostituía na Alemanha para poder sustentar as filhas e ficou muito famosa num programa do SBT sendo colocada no limite né todos os memes que a gente usa ah se eu me prostituí para cuidar das minhas filhas não é com criança ela é dança eu sou professora de dança todos esses memes essas frases e feitas surgiram de um momento muito agressivo muito violento contra a Inês Brasil serviram para alavancar a sua carreira ela gravou música ela fez turnês e tal mas veja aí de novo a gente tem o mesmo parâmetro acontecendo que uma pessoa que não se enquadra naquilo que se espera de uma celebridade só consegue espaço nesse lugar do riso do estranho do exótico e vai ser abandonada depois e é o que acontece com a Inês Brasil quando surge uma denúncia de violência do produtor dela branco gay dinheiro classe média essa coisa toda as pessoas automaticamente tomam o partido dele dizem que ela é louca que ela é difícil independente de qualquer coisa que tenha acontecido ou não é muito fácil ver que a grande maioria do público padrão dela as pessoas que iam lá tirar foto pegando em seu corpo fazendo poses sensuais aquela coisa toda usando dela do máximo possível vão lhe virar das costas nesse episódio vão dizer que ela é maluca que nada aconteceu e posteriormente vão abandoná-la quando ela para de ser interessante na Inês Brasil hoje em dia não sei nem por onde anda voltou a ser meme de vez em quando aparece de vez em quando por aí mas as pessoas não acompanham mais como antes uma pessoa também que tem um histórico bem difícil e aí eu vou juntar a Veneno a Igona e a Inês Brasil todas sofrem do mesmo mal o mal de agradar a grande maioria das pessoas num lugar de comédia num lugar de estranho de exótico de irrisível e são facilmente descartadas tanto pela mídia grande né a mídia que elas se lançam quanto também pelas pessoas que lhes viram as costas facilmente porque não lhes são mais interessantes ou porque as cancelam porque assim tem poder né a pessoa tem o poder de cancelar ou descancelar alguém quando na verdade ela está mexendo com os rendimentos de alguém que não tem condições de sustentar de outra forma né ao contrário de muita gente que tem um investimento aqui se você cancelar foda-se ela vive de investimento essas pessoas provavelmente não tem essa segunda opção e o que que eu quero com esse vídeo que a gente coloque a mão na consciência e cobre primeiro que as mídias de modo geral façam representatividade muito mais interessante do que apenas botar pessoas lá né ah sim gente tem essa pessoa trans aqui que é ótimo não estou dizendo que não é bom não porque visibilidade é importante tanto que o tempo inteiro fica bem claro pela série que a Valéria está muito emocionada de conhecer a Veneno porque foi muito importante para a Valéria poder ver uma pessoa trans na televisão isso não está em discussão é muito importante sim que pessoas trans ocupem espaços de visão na mídia meu questionamento é como que a gente vai fazer a manutenção desses espaços e como a gente vai fazer quando essas pessoas não estiverem mais sobre os holofotes elas vão ser jogadas de volta para o buraco de onde elas saíram elas vão ser obrigadas a fazer coisas terríveis para poder se sustentar elas vão ser obrigadas a se ridicularizar mais ainda para poder voltar para a televisão porque na televisão é o único espaço que ela tem para poder aparecer meu problema é que a Veneno não é a primeira e a Iona não será a última vítima desse sistema que ridiculariza e exotifica os corpos que são diferentes da maioria talvez nós público que consome principalmente público LGBT que devia ter um pouquinho mais de noção do que o público heteronormativo né o heterossexual mais heteronormativo nós que somos teoricamente queer mas nem todos deveríamos ligar a nossa antena para saber quando os nossos estão sendo explorados e quando não estão né quando esse espaço que essas pessoas alcançaram está sendo bem utilizado não só para comunidades como para elas também tá porque é muito legal o Greg falar ai porque essa pessoa deu a cara tapa e fez essa representatividade e tal mas ela tomou o tapa na cara o que você vai fazer por ela depois que ela tomou o tapa na cara você vai estar lá com um paninho para ajudar ela a limpar o tapa que ela tomou na cara ou você vai ficar olhando de longe e falando nossa essa pessoa é incrível né essa pessoa é maravilhosa como essa pessoa é legal surgiu outra pessoa mais legal ainda não preciso mais dar atenção para essa entendeu as pessoas não são descartáveis e as lutas também não era mais ou menos isso que eu queria dizer eu queria que todo mundo agora botasse a mão na consciência se você tem algo a dizer aqui nos comentários comente se você gostou desse vídeo compartilhe com seus amigos não deixe de assistir por favor a história da veneno uma história muito boa é uma das melhores séries que eu vi no ano passado tá bom eu vou sair por ali bem gatinha bem garota e a gente se vê num próximo vídeo obrigada quer dizer eu vou sair meio assim que tá difícil aqui peraí hashtag militei aí é tão monte que eu toquei a orelha com isso aqui tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom